Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral, combinado, não sai, cara. A partir de agora, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, a TV Leste. Vem! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Isso mesmo, a Suleu aqui, você aí, parceria que deu certo. Graças ao bondoso Deus, né? Não me abandone, vem comigo, terça-feira, 23 de janeiro de 2024. E o BG já está no ar com imagens. Há o vivasso da câmera que fica instalada aqui no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116, à direita, o bairro São Paulo, ao fundo, a região central da cidade. E a gente olha pro alto também, né? Esses dias nós estamos olhando pro alto. O que é aquilo, diretor, que vem lá no fundo, lá escurecidamente? Gente! Hã? De novo? Misericórdia! Uia! É! Temperatura pode chegar a 32 graus. Umidade relativa do ar varia entre 45 e 93%. É, a gente nunca ficou com tanta saudade do sol como esses dias. Vai entender se você não está com saudade do sol, não? Não! É! É! A gente gosta de chuva também, né? Não precisa... A ventania que a gente não gosta, né? Essa tempestade, né? A chuvinha é bem-vinda. Vai entender o Vala da Areia. Se o sol está quente, ele reclama. Caiágua reclama. A gente não gosta de catástrofe, né? Verdade, meninos. Vem comigo, porque tem informação no ar. E o balaço está cheio, ó!